É o Rian, elenco do funk O couro tá comendo e ninguém tá vendo Isso que é bota Resenhado e cheque Troca de interesse Sorriso dobrado com a quantia dos peixes Eu carburando o beijo pro toque do foguete Tô bem avaliado, maluqueiro life coiso O respeito da quebrada agora evoluiu Semana passada acho que contém Sem mil quem viu, mentiu Trajadinho de lacoste Elas faz PCU Covilado, milionário, cheirozão, titio Tipo empresário de artista caro Savedrive, plaudo, brota de velar Hoje eu tô de poste, a imédia sofre Vários pica show que nós ia chegar Tô chamando os 4M de surfista Tá gostosinha essa vida de artista Tirando onda Pônei, música, mulher e maconha Tô chamando os 4M de surfista Tô gostosinha essa vida de artista Tirando onda Pônei, música, mulher e maconha Pônei, música, mulher e maconha Pônei, música, mulher e maconha Resenha do cheque, troca de interesse Sorriso dobrado com a quantia dos peixe Eu carburando o beijo pro toque do foguete Tô bem avaliado, maloqueiro life coiso Resespeito da quebrada agora evoluiu Semana passada acho que contei 100 mil Quem viu mentiu Trajadinho de lacoste que ela faz PCU Babelado, milionário, xeruzão titio Tipo empresário de artista caro Savedrive, plaudo, brota de velar Hoje eu tô de poste, a imédia sofre Vários pica show que nós ia chegar Tô chamando os 4M de sofistata Tá gostosinha essa vida de artista Tirando onda Pônei, música, mulher e maconha Tô chamando os 4M de sofistata Tá gostosinha essa vida de artista Tirando onda Pônei, música, mulher e maconha Pônei, música, mulher e maconha Pônei, música, mulher e maconha Pônei, música, mulher e maconha